Mais facilidade no transporte da produção agrícola do interior do Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira foram entregues 14 máquinas retroescavadeiras no município de Rio Verde de Mato Grosso. Tudo pela segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Ao todo, 33 municípios de Mato Grosso do Sul vão ser beneficiados com a entrega das máquinas retroescavadeiras. A medida vai ajudar a melhorar as condições das estradas dos municípios. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu mais de 5 milhões de reais apenas em Mato Grosso do Sul. E a expectativa é a de beneficiar cerca de 120 mil habitantes rurais e quase 9 mil agricultores familiares da região. Entre dezembro de 2011 e julho de 2012, o Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu cerca de 211 milhões de reais no repasse de 1.275 retroescavadeiras a 1.300 municípios brasileiros. O investimento beneficiou mais de 8 milhões de pessoas. Para 2013, está prevista a entrega de mais de 3 mil retroescavadeiras e motoniveladoras.